Olá! Seja bem-vindo ao Nerdoterapia. Eu sou o Cal Oliver, o seu nerdoterapeuta pessoal. Na sua sessão de nerdoterapia de hoje, vou te apresentar um filme pra que você assista com a sua família, com seus amigos e pra que você se divirta muito. Porque, apesar do vídeo de ontem que a gente estava muito das trevas, hoje a gente vai dar uma suavizada. Ou não? Se você não é inscrito no canal, clica aqui, se inscreve. Se você gostar desse vídeo, deixa também o seu like. Se você não gostar do vídeo, acha que tem coisas a serem melhoradas, dá um dislike. Isso é uma excelente medida pra que eu possa saber o que vocês gostam e o que vocês não gostam. E assim, você também pode deixar um comentário, me ajudando a crescer ainda mais. Porque esse espaço não é só meu, é seu também. No vídeo de hoje, vamos falar sobre descendentes. Você já ouviu falar? Não? Não tem spoiler nesse vídeo, então fique tranquilo. Descendentes, basicamente, conta a história de quatro vilões. Aliás, filho dos vilões da Disney, vilões clássicos. Primeira, filha da Malévola, Mal. Segundo, filho do Jafar, Jay. Terceira, filha da Rainha Má, Ivy. Quarto, filho da Cruella, Carlos. Essas quatro crianças são selecionadas para participar de um projeto de um lugar que se chama Auradon. Auradon é onde vivem os príncipes e princesas, após todas aquelas histórias que a gente tradicionalmente conhece. Os vilões estão todos isolados em um lugar chamado A Ilha dos Perdidos. Na Ilha dos Perdidos, esses vilões tiveram filhos. E quatro desses são esses protagonistas do filme, que vão morar em Auradon para ter uma cultura diferente, porque eles não têm culpa do que os pais fizeram. A parte mais legal, eu sempre me emociono muito assistindo todos os filmes. Primeiro que, Kenny Ortega dirigiu o filme. Kenny Ortega, para quem acha que não sabe, sabe sim que ele dirigiu High School Musical. E tem um trabalho fantástico, ele se preocupa muito com a musicalidade da cena, ele se preocupa com as coreografias. Então você pode ir preparado para ver coreografias muito boas, músicas muito legais, são incríveis, 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 incríveis. Tanto que, no ano passado, a música que mais tocou na minha playlist do Spotify foi What's My Name, protagonizada por Chyna, que faz a Uma. Uma, para você que ainda não assistiu, é A Filha da Úrsula. A What's My Name, para mim, é uma música absurda, desplêndida, além de ter qualidades sonoras muito bacanas. Coreograficamente, cênicamente, é tudo muito bem feito. O filme é da Disney. Então, especificamente do Disney Channel, ele é um filme feito para passar na televisão. Então, ele não é um filme tão blockbuster, como você pega um filme tipo Malévola, um recorte, um pouco mais sério e tudo mais. Ele é divertido, ele é descontraído, ele tem a mesma vibe High School Musical. Só que ele é muito mais legal que High School Musical, porque ele é do mal. E o mais legal é a Ser do Mal. Explorar esse universo expandido dos vilões é muito importante. Porque a primeira questão que o filme leva em consideração é os filhos não têm culpa do que os pais fizeram. Então, a iniciativa, a proposta do filme já é muito bacana por isso. E então, no filme 2 e 3, nós temos um aprofundamento da história. No 2, você vai poder entender um pouco melhor da trama das crianças que ficaram na ilha. Como é que elas se sentiram. Então, eu acho que o filme levanta questões muito bacanas. É o tipo de filme que, se você não está bem, assista. Porque ele vai te deixar, sim, incrível. A dica que eu dou é, é importante ouvir a tradução de cada música. É um musical. Sendo um musical, a letra é importante para adiantar a ação dramática ou, basicamente, para você compreender um pouco mais a história. Então, se a gente pega uma música como a música intradutória, o Wrote Into The Core... É importante porque é uma reflexão sobre a própria maldade. Sobre o que é ser do mal. Essas questões, para mim, eram muito pertinentes. Eu lembro que eu não ligava muito, às vezes, para a letra. E eu, basicamente, sentei um dia e ouvi uma das canções, que foi a canção do segundo filme de abertura. Se chama Ways To Be Wicked. Em Ways To Be Wicked, é basicamente uma reflexão sobre como é ser do mal e que, às vezes, ser do mal não é necessariamente ser maldoso ou ser macumunado com propagar o que é ruim para o outro. Às vezes, é só mal mesmo. Além desse filme, existem outras indicações como essa que eu vou trazer nos próximos episódios. Se você gostou dessa indicação, me conta. Coloca aqui, escreve seu comentário. Eu vou adorar ler, vou adorar te responder. E, assim, saber se você gostou ou não do filme. Se você não tiver gostado, não venha me atacar. Eu entendo, musical não é para todo mundo. Às vezes, tem pessoas que simplesmente não gostam. Exceto o Rei Leão, porque... Se alguém ousar falar de Rei Leão... Meu amor, o pau vai quebrar. Dito isso, se inscreve no canal, deixa sua contribuição e assista Descendentes. São três filmes já. Então, se joga que você tem coisa para maratonar. Tudo, exceto três que não tem disponível na Netflix. Mas você pode comprar todos eles aqui no YouTube. Beijo e até a próxima.